Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o DNA. O que é DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Esse é o nome em português, né? Em inglês inverte as ordens aí, desoxirribonucleic S e daí que vem a sigla DNA. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o DNA. O DNA, a estrutura química do DNA só vai ser descoberta em 1953. Essa data que devia estar aqui, mas eu estou meio na frente. 1953. O que acontece? O DNA, que tem uma molécula ali, ele já é conhecido antes disso, tá? E já haviam experimentos que sugeriam que essa era a molécula que carregava de alguma forma ali a informação genética hereditária de um indivíduo para sua prova, né? Carregava as características básicas da espécie, etc. Mas não se conhecia a estrutura química dessa molécula. Então foi só em 1953 que essa estrutura química é desvendada por essa equipe aqui de pesquisadores. Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin. Uma coisa que eu sempre acho importante de falar, quando cito isso, é sobre a Rosalind Franklin. Vocês vão ver aí a data de nascimento e morte dela, 1920 a 1958. Então, portanto, morreu aos 38 anos. Meu Deus, é a minha idade agora. Bom, o que acontece é que a descoberta da estrutura do DNA dependeu crucialmente dos experimentos de cristalografia da Rosalind Franklin, que obteve imagens cristalográficas, é uma técnica de visualização de moléculas. E essas imagens desse trabalho da Rosalind Franklin, que foram interpretadas por aqueles outros três pesquisadores para se chegar à estrutura química. Acontece que isso teve algumas, tem alguma discussão sobre como foi esse processo, porque, aparentemente, o Maurice Wilkins, que era o chefe da Rosalind Franklin, esse cara aqui que eu mostrei antes, aqui embaixo, aparentemente, ele pegou esses resultados dela e deu para o James Watson e do Francis Crick sem a autorização dela, tá? E foi justamente o Crick e o Watson que propõe, então, a estrutura em dupla hélice do DNA, que se revelou a correta, né? Mas, então, há uma discussão, né? O Maurice Wilkins, sendo chefe, ele podia ter passado esses dados sem a autorização explícita da Rosalind Franklin. É uma grande discussão. O fato é que esses experimentos usavam radioatividade e, por causa disso, a Rosalind Franklin desenvolveu um câncer múltiplo e veio a óbito em 1958. Então, em parte, os trabalhos dela com o DNA e outras moléculas provocaram a sua morte, tá? Em 1962, quatro anos depois da morte da Rosalind Franklin, os outros três pesquisadores, Crick, Watson e Wilkins, receberam o prêmio Nobel pela descoberta da estrutura do DNA, enquanto a Rosalind Franklin não foi agraciada agraciada com esse prêmio, tá? Então, tem uma discussão moral aqui envolvida nessa descoberta do DNA. Há que me conste, pelo menos um desses pesquisadores, não sei se foi o Crick, sugeriu ao Comitê do Nobel que premiasse póstumamente a Rosalind Franklin também. No entanto, eles recusaram porque o Nobel tem uma política de não premiar, não dar premiações póstumas, né? Não premiar pesquisadores ou personalidades que já faleceram. Bom, mas o que é, afinal, o DNA? O DNA é um polímero, um polímero biológico, que significa um polímero. É uma grande molécula constituída pela junção de várias unidades pequenas. As unidades pequenas são os monômeros. Então, o polímero é formado por essa ligação química entre diversos monômeros, tá certo? Assim como as proteínas, são um polímero também formado pela ligação entre diversos monômeros, que são os aminoácidos. No caso do DNA, ele é um polímero formado pela junção de vários nucleotídeos, que se dividem em dois grupos, as purinas e as pirimidinas, tá? Bom, aqui a gente vê, então, as purinas e as pirimidinas. De purinas, nós temos dois tipos, a denina ou guanina. E de pirimidinas, temos a timina e a citosina, tá certo? Mas a gente vai se referir a esses quatro tipos de nucleotídeos pela primeira letra do nome deles. Então, a denina vai ser A, guanina vai ser G, timina T, citosina C, tá certo? Então, você vê, são quatro nucleotídeos, quatro apenas tipos de monômeros que formam o DNA. Mas a combinação deles consegue formar todos os genes que existem no ser humano ou em qualquer outro ser vivo, tá certo? Todo nucleotídeo é formado por uma região idêntica em todos, olha, essa parte aqui maior, tá? Você vê que é exatamente igual nos quatro. O que tem nessa parte maior? Tem um grupo de fosfato, esse átomo de fósforo ligado a quatro átomos de oxigênio, e tem uma desoxirribosa, que é esse açúcar aqui, ligados. E o que vai mudar vai ser aqui a base nitrogenada, que é diferente de um para o outro. Por causa disso, quando a gente fala no DNA, na sequência de DNA, muitas vezes a gente vai falar sobre bases, sequências de bases, porque é isso que muda, é isso que vai diferenciar um do outro, tá? Além disso, essas bases nitrogenadas estão sempre em pares. Por isso, muitas vezes quando a gente vai falar sobre o tamanho de um gene, a gente vai falar que são cem pares de base, são mil pares de base, são duzentos e cinquenta pares de base, o que seja. Porque são sempre em pares. Mas em pares em que sentido? Porque o DNA é essa dupla hélice, então são duas cadeias poliméricas de nucleotídeos, uma aqui, outra aqui, ligadas uma à outra. Então, nessa cadeia aqui, é só um pedacinho, né? O DNA são milhões de nucleotídeos, aqui a gente tem só quatro. Mas nessa cadeia aqui, a gente tem aqui, ó, adenina, citosina, timina e guanina, tá? Isso é uma cadeia. Tem outra cadeia que é complementar, complementar, porque ela vai ter aqui, ó, citosina, adenina, guanina, timina, se ligando um ao outro, tá? E essa ligação não é aleatória. A adenina, a base A, só faz essa ligação, que é uma ligação de fontes de hidrogênio, com timina, base T. A citosina só vai fazer a ligação com a base G, a guanina, tá certo? E vice-versa, ok? E com essa sequência de nucleotídeos, a gente consegue construir toda a informação genética. Então, aqui a gente tem um exemplozinho de um pedacinho de sequência de DNA, ó. A, T, G, A, C, G, G, A, T, C, A, G, C, C, e por aí vai. E na outra fita do DNA, tá? Você vai ter a complementação T, A, C, T, G, C, 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 T, A, etc. Tá? Porque o A vai sempre parear com T e o G vai sempre parear com C e vice-versa. Perfeito? E essa combinação, apesar de serem só quatro nucleotídeos, como você pode combinar uma sequência a princípio de tamanho limitado, você consegue formar infinitas combinações de sequência que vão codificar o DNA e todo o funcionamento do organismo. O DNA, ele vai se organizar dentro do núcleo das células eucariotas como cromossomos, tá? Então, o que é um cromossomo? Isso aqui é uma imagem real, tá? No microscópio. É essa associação entre DNA com várias proteínas que mantém a estrutura da molécula ou até que tem alguma função, tá? no funcionamento do DNA. Então, essa combinação, essa associação DNA mais as proteínas é o que a gente chama de cromossomo. Cada célula tem um número definido de moléculas de DNA, ou seja, um número definido de cromossomos. Esse número é característico de cada espécie. Por exemplo, na espécie humana, o número característico são 46 cromossomos, tá? Em outras espécies, esses números variam. Você pode ter mais ou menos, tá? Normalmente, uma bactéria, a gente vai ter só um cromossomo circular, um DNA circular, tá? No caso dos eucariossos, o DNA é linear, né? Então, circular, ele vai ser um círculo, evidentemente. Linear é uma linha que tem extremidades. Isso é muito importante. A gente vai ver no futuro em outros vídeos. E esses cromossomos são organizados em pares. Então, 46 cromossomos na célula humana significa que são 23 pares, tá? Por que pares? A gente vai nomear esses cromossomos do maior pro menor. Então, o maior vai ser cromossomo 1, o segundo maior cromossomo 2, etc. E, para cada um desses, você tem duas cópias. Uma que você recebeu do seu pai e uma que você recebeu da sua mãe. Por isso, 23 pares de cromossomos, dos quais 22 pares são chamados de cromossomos autossômicos, tá? É um cromossomo comum. E um par, o 23º par, é o par de cromossomos sexuais, que vai definir o sexo biológico do organismo. Que, no caso do ser humano e de outros mamíferos, a gente nomeia esses cromossomos sexuais como X ou Y, sendo que as fêmeas vão ter dois cromossomos X. Então, esse par de cromossomos sexuais vai ser XX e o macho vai ter um par de cromossomo sexual heterogêneo, vai ser X e Y. Perfeito? Então, esse aqui, como eu falei, a gente tem um cromossomo que é formado por o que a gente chama de cromatina, que é esse conjunto, essa associação entre o DNA e as proteínas. E isso é que forma o cromossomo, tá? Então, vamos lá.